Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tassana Menezes, eu sou aluna de último ano de graduação em Letras na Universidade Federal de São Carlos. A minha pesquisa, intitulada Literatura Digital Brasileira, Remediação e Especificidades, orientada pela professora doutora Regina Cristina Rocha, teve início em agosto de 2019 e tem fim previsto para outubro de 2020. Inicialmente, a minha pesquisa se insere nas discussões do projeto de implementação do Observatório da Literatura Digital Brasileira, que prevê a criação de um repositório da literatura digital brasileira. O objetivo geral desses projetos maiores é preservar, catalogar, mapear as obras digitais atualmente. Vocês podem dar uma olhada no andamento do nosso trabalho no site atlasldigital.fiscar.br Então, algumas ideias iniciais. No início das atividades de mapeamento dessas obras digitais, a gente notou que a maioria dessas obras, elas remetiam a uma configuração estética da poesia concreta. E muitas vezes essas obras tinham como autoria o Augusto de Campos, que é conhecidamente um dos três poetas do movimento concretista paulista. E foi a partir desse dado inicial do mapeamento, a gente não sabia realmente se isso iria se provar, que eu consegui montar o meu projeto de pesquisa, que tentava entender, então, qual é o papel da poesia concreta nesses dados que a gente estava coletando. Não só as obras do Augusto, mas obras de outros autores, como eu vou mostrar nos dados, também remetiam a configurações estéticas da poesia concreta. Então, basicamente, o objetivo primordial da minha pesquisa é entender justamente como que a perpetuação de técnicas de composição concretista afeta essas características e especificidades da literatura digital, que é um dos objetivos do nosso mapeamento, né? Entender quais são as recorrências, quem está produzindo, o que está produzindo, né? Então, a minha pesquisa vai contar com três grandes temas. A poesia concreta, a convergência entre as novas mídias e as artes, e sobre literatura digital. Aqui vocês podem ver um dos resultados preliminares do mapeamento das obras, né? Que é um mapeamento que ainda não terminou, esses dados provavelmente vão mudar. O Augusto de Campos, que é a barra verde clara, ainda está à frente, né? Ele tem muito mais obras catalogadas e esse número continua crescendo, né? Em comparação com outros autores. Tem alguns autores também nessa lista, como o Décio Pinhatari e o Hertos Albino de Souza, que, na verdade, a autoria do poema é deles no impresso, mas outras pessoas passaram para o digital, né? Então, a autoria, ela é uma questão um pouco complicada, né? Em obras literárias digitais. Então, atualmente, os dados dos mapeamentos mostram que a poesia do Augusto de Campos aparece em grande escala, e esse protagonismo nesses dados sugere o delineamento de uma pré-história da literatura digital brasileira, construída pelo processo de refinamento de técnicas e procedimentos poéticos que o movimento concretista sempre se propôs a realizar. Uma das coisas que eu discuto é que o movimento de vanguarda da poesia concreta, eles se inserem em um período entre 1950 e 1970, que é um período de grande efervescência cultural e desenvolvimento tecnológico no Brasil. E isso faz com que o caráter experimentalista desse movimento de vanguarda seja diferente, por exemplo, do caráter experimentalista das vanguardas históricas, né? De 1910 e 1920. E isso faz com que, depois da cisão do movimento, em 1970, os poetas, principalmente no contexto paulista, seguindo trajetórias individuais, continuam a experimentar com outros meios e a recolocar os poemas deles em outros lugares. Aqui, por exemplo, nesse slide, eu trouxe para vocês o mesmo poema, né? Que é o poema Bomba. Ele foi primeiro publicado em papel, depois o Augusto colocou ele em formato de holograma, né? Em uma exibição para um museu e depois a gente tem a versão em digital, que é com som, com movimento. Então, são três versões de um poema e são três poemas diferentes. Eu acho que eu consegui mais ou menos dar a ideia geral do meu trabalho em pouquíssimo tempo. É claro que tem muito mais coisa, mas eu agradeço a oportunidade. Obrigada.